Bom dia, meus amores! Chegou sexta-feira, 4 de setembro, hein? Olha como o tempo corre, não é? E hoje é o dia da nossa prova de matemática, tá bom? Tenho certeza que vocês estudaram e vão arrasar, tá? Então, vamos lá começar a nossa aula? Então, vamos apresentando a nossa luzinha, Colégio Futuro, sexta-feira, 4 de setembro. Hoje é a nossa aula de português, leitura e interpretação de canção popular, tá? Depois vocês vão fazer uma provinha de matemática e depois aproveitar o resto do final de semana, tá bom? Então, vamos lá, meus amores! Então, vamos lá, turminha? Na página 73, vamos circular o exercício 1 e que está pedindo assim, complete a canção popular, utilizando o banco de palavras, que é esse que fica aqui do lado direito, tá bom? Então, vamos cantar essa música? Tá? Então, coloque a música aí, achem ela, escutem, é bem bonita, vocês vão gostar. Então, agora vamos completar, olha lá, aqui se chama, tem o bosque que se chama solidão, aí a outra roubou o meu coração, tu roubaste o meu também, é porque te quero bem, eu mandava, eu mandava, eu mandava ladrilhar, é difícil de falar as palavras, né? Olha lá como é que escreve, para o meu, para o meu amor passar, tá bom? Então, vamos para a próxima. Então, agora na página 74, vamos para o exercício número 2, a questão de letra A. Na página anterior, está escrito em letra minúscula de forma, quem não conseguir fazer de letra minúscula de forma, pode fazer com a letra maiúscula, tá bom? Então, vamos lá, como se chama o bosque que existe nesta rua, quem lembra? O bosque se chama solidão, quem mora dentro desse bosque, quem lembra? Dentro do bosque mora um anjo, essa foi a letrinha B. Agora, no exercício 3, está falando assim, qual parte da canção, nesta rua tem um bosque, remete à ilustração, que tem dois enamorados, né? Aí depois vocês contam lá, na primeira, na segunda e na terceira estrofe, essa daqui, tá bom? Então, vamos para a próxima. Agora, na página 75, vamos circular o exercício de número 4. Aqui são respostas pessoais, tá, turminha? Então, nesta rua, nesta rua tem um? Tem um quê? Um abacateiro? Tem um parque de diversões? Tem um circo? Tem um... Só que toma cuidado que tem um. Não vai pôr, por exemplo, tem um piscina. Não pode, porque é um, não é uma, tá? Vamos prestar atenção. Depois, que se chama, que se chama... Se for um circo, que se chama plic-ploc, sei lá, né? Se esta rua, se esta rua fosse minha, eu mandava, eu mandava. Enxer de luzinha. Então, cada um inventa aí o que quiser pôr na rua de vocês, tá bom? Mas tem que tomar cuidado com o pronome é um, não é uma, tá bom? Senão, fica errado. Agora, no número 5, o que vocês vão fazer, turminha? Vamos lá no encarte de novo. Vamos recortar as palavras da cartela. Olhem nas palavras, coloquem todas ao lado do seu livro. Olhem uma por uma. Primeiro que vocês acharem, por exemplo, achou rio? Procura onde está o rio. Cola lá, tá? O jota está de rei aí, tá bom? Então, vamos ver como é que a Pro colocou. Olha lá. Rede, rato, roda, rabo, rei, ralo, ramo, rio, rádio, raquete, rodo e roupa, tá? Aqui a Pro colocou de letra minúscula, porque lá também está de letra minúscula, para vocês compararem, tá bom? Tentem ler, olhem na tabelinha de letras do alfabeto maiúsculo e minúsculo que a Pro mandou para vocês, que aí dá para vocês irem procurando. Vamos lá? Então, sexta-feira, né? Não tem prova na segunda, então a Pro deu uma tarefinha aí. Pense na rua onde você mora. O que você faria se você pudesse mudar a rua da sua casa? O que ia ter na sua rua que seria tão legal? Desenhe aí a sua rua, tá? Do jeito que você gostaria que fosse. E agora na página 77, a Pro só colocou tarefa essas aqui, porque são coisas que vocês é que têm que falar, tá bom? Quais dessas palavras definem a rua onde você mora? Pinte da cor que você quiser ou circule. A sua rua onde você mora é tranquila? A minha era hoje em dia não é mais, não. A sua rua é movimentada? É, sim. A sua rua é arborizada? Não muito, mas tem bastante árvore. Ela é uma rua barulhenta? Um pouco. Ela é asfaltada? Sim, minha rua é asfaltada. Ela é uma rua limpa? Sim, é bem limpa. Ela é iluminada? A minha é também. Ela é uma rua cuidada? Ai, podia ser melhor, sabia gente? Mas, essa é a minha rua. Então, vejam vocês aí qual é a rua de vocês, tá bom? Então, agora no exercício 3, observem a cena aí embaixo. Tem casas, tem árvores, né? Em cada uma dessas casas mora uma criança. Todas elas gostam muito de brincar na rua e na praça que fica ao lado. Então, as casas estão do lado direito, a praça fica ao lado das casas. Vai ficar do lado esquerdo da gente olhando para elas, tá bom? Complete e pinte o desenho com aquilo que está faltando. Então, o que está faltando? As crianças, a praça e a rua que passa em frente às casinhas, tá bom? Então, é só isso, meus amores. Dois desenhos para vocês, que eu sei que vocês gostam de desenhar e pintar, tá bom? Então, façam a tarefinha, depois façam a provinha, tá bom? Mandem para a PRO e aproveitem bem o final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau! Abraço para todos. Saudade, saudade! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tau. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto